Olha quem tá chegando aí, a alto da cultura popular, o bicampeão do Festival de Esparindins, a nossa paixão, o nosso amor maior, o nosso Malu Dudu! Malu Dudu, 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 Malu Dudu. Ombar caprichoso! O meio da evolução! Ouro de veludo negro como a noite Lastro com megante, boi de encantaria Brinquedo que gira na roda, fantasia Sem o mundo com o barato da cultura Filho do pilogo que nasceu na rua Ginga, alê! No batuque do tampão, a tabaco se agogou Oi, meu lugar precioso! Ouro de veludo negro como a noite Tromão se ouve, oi, meu preto que urrou Dança, meu lugar precioso! Malu Dudu, Malu Dudu girou, Malu Dudu Malu Dudu girou, alabentou com o tambor Malu Dudu, Malu Dudu girou, Malu Dudu girou Malu Dudu, Malu Dudu girou, Malu Dudu Malu Dudu girou, alabentou com o tambor Malu Dudu, Malu Dudu Ouro de veludo negro como a noite Astro, fomega, timbo de encantaria Brinquedo que gira na roda, fantasia Se impuniu do povo para a altura da cultura Filho do quilombo que nasceu na rua Ginga, lê, lê Vem, 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 vem No pato, no pato, no pato, no pato, no pato, no tabaco, se agonou Tambor de couro, pé, feita no calor Tromão se ouve, foi meu preto que urrou A luta, a luta, a luta, cheirou, a luta, a luta, cheirou A luta, o pato, no 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 pato Por ser as opressões Não aguentar Eu vou e aqui para Ninguém enfrentar Para o tutu, para o tutu Gira, mano, giro A batida do tambor Com os braços Dois um vaca fechoso A tradição É dada Malu Dudu Malu Dudu Malu Dudu Malu Dudu Boi, 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 boi Yeah Aqui está ele Lapidado pelo mago Malu Dudu Mas das evoluções O nosso eterno Marquinhos Azevedo Aqui está Alexandre Azevedo Parente pode avisar Aqui a galera conhece as toadas do meu grito de quatro Preciso nem cantar Não precisa você cantar Olha aí Eu sou o azul Por inteiro Sou o imposto Oh oh Boi, 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 boi O meu amor Cultura O triunfo do povo Meu amor Vou te ver de ali o azul Sou doze anor Nascido neste povo Nascido neste povo Amazim Amor Apaixona o toque neste meu tambor Ah, já será a luz O coração da galera que espera A rara beleza Vivo Me faz ser criança, assim que a esperança Porque ainda não me encanta Meu bloco caprichoso, amor infinito Nas noites do meu São João A chama azul que inflama a nossa paixão A gente pode avisar que o seu corpo vai voltar Venha brincar no terreiro, caprichoso Faço o contrário, cala Te ensino que a noite vai voltar Eu sou azul por inteiro A gente pode avisar que o seu corpo vai voltar Venha brincar no terreiro, caprichoso Faço o contrário, cala Te ensino que a noite vai voltar Eu sou azul por inteiro O meu bloco caprichoso, eu te amo Meu tolo Pedro Meu boi, te pergunto, minha paixão O coração da galera que espera A rara beleza me rompia Me faz ser criança, assim que a lembrança Pogueira o tom de cantar Meu boi caprichoso, amor infinito Nas noites do meu São João A chama azul que inflama Vou deixar pra minha galera cantar Como é que é? A gente pode avisar Olha o Malo Budu Como é que é, Malo Budu Como diria Arlindo Júnior Isso é criação do caprichoso Faço o contrário, cala Calada Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro Sou o do chão Pai, te pode avisar Que o teu corpo vai lupa Vem aleitar no perreiro Caprichoso Passo contrário na lá Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro